Uma professora da PUC Londrina e o marido dela morreram em um grave acidente também na BR-376 em Guaratuba, no litoral do Paraná. A acidente aconteceu ontem pela manhã. Priscila Rambaldurk, de 32 anos, e o marido dela, Carlos Henrique Camargo Pereira, de 35, bateram em um caminhão que carregava óleo vegetal. O casal morreu na hora. Priscila era professora de marketing da PUC aqui da cidade de Londrina. Um casal novo que, infelizmente, acabou perdendo a vida nesse grave acidente nas proximidades de Guaratuba, no litoral do Paraná.